Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o cantor Fagner. Geralmente no final de semana a gente sempre faz vídeos trazendo aqui os artistas, opiniões de artistas sobre temas controversos. Tem duas questões sobre o Fagner que eu gostaria de tratar nesse vídeo. Uma delas diz respeito à música Canteiros e à suposta autoria da poetisa Cecília Meireles. E a outra, uma polêmica do Fagner sobre o Roberto Carlos. Eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações do sino. Vamos ao vídeo. Bom, vamos começar pela questão do Roberto Carlos, que é um tema recorrente aqui do nosso canal. Não sei se é porque o rei da música brasileira é uma pessoa muito querida em todos os segmentos da sociedade do nosso país e também em muitos lugares do mundo, o Roberto Carlos. Então, o Michael Sullivan é considerado um dos maiores hitmakers do mundo. Hitmaker é o termo em inglês para fazedores de sucessos. Ele e o Paulo Massadas. O Michael Sullivan mora no Brasil, o Paulo Massadas vive hoje nos Estados Unidos. E o Michael Sullivan, muito amigo do Fagner, os dois foram dar uma entrevista num podcast. E naquele podcast, o Michael Sullivan estava defendendo o Roberto Carlos naquele polêmico episódio que envolve o cantor Hit. Você deve se lembrar muito bem. Tem no livro Pavões Misteriosos, tem no livro Roberto Carlos em Detalhes, tem em matérias da revista Isto É, matérias de várias publicações do Brasil, a partir de declarações confiáveis, de radialistas. Há uma declaração também do Tim Maia de que o Roberto teria perseguido e prejudicado a carreira do Hit por conta daquela música Menina Veneno que fez muito sucesso. E o Michael Sullivan, nessa entrevista, estava defendendo o Roberto Carlos. Olha, o Roberto Carlos não precisa perseguir ninguém porque ele já é um homem de muito sucesso, ele já é querido por todos. Por que é que ele iria perseguir? Vamos ouvir aqui rapidamente. Eu vou trazer só o áudio aqui pra você, tá bom? Pra questão de direitos autorais, a gente não ser prejudicado. Eu tô colocando o áudio, então, dessa entrevista do Michael Sullivan. O senhor disse o seguinte, pai, como essas coisas, as pessoas falam um monte de coisa, a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. O Roberto se preocupa, rapaz, o Roberto se preocupa com nada, porque o Roberto, ele sabe que ele é tão grande que ele não se preocupa nada com nada, não. Tudo é folclore. As pessoas falam sucesso, o Roberto é sucesso, porque ele tem inveja das pessoas. O Roberto é sucesso, porque ele é um talento, né? As pessoas criam as histórias mesmo, né? Eu lembro quando... Raimundo, você vai aonde? O Mike tá rolando muita mentira. Vem cá, nessa época... Clemente, posso puxar o Beto num péssimo. O Fagner, nesse exato momento, ele tava saindo do estúdio e o Michael Sullivan perguntou, Raimundo, você vai aonde? Ele respondeu lá que iria fazer alguma coisa e voltou. Ele disse, Roberto não persegue? Tá brincando. Roberto não persegue, tá brincando. É, Clemente, posso puxar o Roberto não persegue? O Fagner, que é um dos compositores e músicos mais famosos do Brasil, ele é aqui do Nordeste, do vizinho estado do Ceará, ele afirmou ali, categoricamente, existe sim perseguição do cantor Roberto Carlos contra os jovens artistas, os artistas promissores, aqueles que, em algum momento, poderiam ter prejudicado a sua evolução na música, o seu predomínio na música, porque eu acho que ele não tinha mais pra onde avançar. Em 1982, ele já era considerado o rei da canção brasileira, como ainda é até hoje. Há quem questione, há quem diga que ele não é rei de coisa nenhuma, mas não resta dúvida de que ele é, primeiro, o mais longevo artista, músico em atividade, a viver da música e a figura mais recorrente. Quando você fala de música romântica no Brasil, você imediatamente se lembra de Roberto Carlos. Ele tem uma legião de milhões de admiradores que o acompanham pra onde ele vai. Então, o Fagner, que já fez, inclusive, gravações de programas, aqueles programas de final de ano, da Rede Globo, onde aparecem os dois, né? O Roberto, geralmente, convida artistas para aparecer com ele, e o Fagner aparece num desses programas, com o Roberto Carlos, portanto, eles não têm nenhuma inimizade, não seria a inimizade ou qualquer tipo de problema de relacionamento a motivar essa declaração do Fagner. É simplesmente porque o Fagner é considerado uma pessoa que não tem papas na língua, ele não tem freios, digamos assim, inibitórios, quando o assunto é falar a verdade sobre determinados temas. Portanto, pra ele, é verdade, sim, que o Roberto perseguiu o Ritchie, prejudicou a carreira do Ritchie, e persegue outros artistas. Tanto é que ele, eu enfatizo aqui, ele diz o seguinte, o Roberto não persegue, vou colocar de novo pra você ouvir, tá brincando, né? O Roberto não persegue, tá brincando. É, realmente, posso puxar o Roberto, não percebe. Outro assunto diz respeito à música Canteiros. A música Canteiros é uma das mais famosas do Cancioneiro, do Fagner. O vídeo tá ficando bem comprido, eu vou já terminar, tá bom? Ele lançou essa música no seu primeiro disco, em 1973, mas ela só veio a fazer sucesso em 1979, por conta de uma novela da Rede Globo, e aquela música Revelação, que ficou música tema dessa novela. Então, nesse ano, ele decidiu, finalmente, registrar a música Canteiros, como de coautoria da poetisa Cecília Meirelles, afirmando no álbum que, num relançamento do álbum, por conta da grande vendagem do outro disco, que havia encalhado, mas que, por conta da novela, vendeu rapidamente, ele teve que fazer uma nova edição, e aí lançou com a coautoria atribuída a Cecília Meirelles. Ele disse, olha, essa música Canteiros foi produzida com inspiração no poema A Marcha, de Cecília Meirelles. A família da Cecília Meirelles, então, decidiu entrar na justiça para requerer os valores dos direitos autorais dessa música, o que ele tinha vendido, o que ele tinha ganho. Foi uma ação que demorou muito tempo, uma ação que demorou quase 20 anos. E, ao ser questionado num programa da Rede Record, parece que o apresentador era o Gilberto Barros, conhecido como Leão, onde ele pergunta sobre isso e ele fala realmente que... Mas, quando em estado, fala o que tem que dizer. e tinha um profundo ressentimento com a atitude da família da Cecília Meirelles, porque não precisava todo o estardalhaço, eles procuraram a mídia, tentaram, de toda maneira, deturpar a imagem do Fagner. Bom, nessa entrevista ao Gilberto Barros, ele também fez críticas ao cenário político do Brasil, e a gente já sabe, realmente, aquela instabilidade econômica, o desemprego, 14 milhões de desempregados, construção de estádios ao invés de escolas e hospitais, anulação de verbas para a educação, ele falou sobre muita coisa, é uma entrevista muito interessante, eu inclusive recomendo e vou deixar as duas, a do podcast e essa entrevista do Gilberto Barros para que você veja aqui nos cards desse vídeo, tá bom? E possa acessar. Então, eu quero agradecer a todos que conosco estão aqui no canal, já somos quase 50 mil inscritos e nós estamos precisando, não é? Porque é o crescimento orgânico, precisamos cada vez mais do seu apoio, precisamos cada vez mais da sua ajuda notadamente do pessoal aqui do Nordeste, do pessoal aqui do Estado do Piauí para acompanhar o canal, se inscrever e acompanhar os nossos vídeos, tá? Então, a todos um grande abraço, nosso muito obrigado, eu sou o Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia. do Piauí do Piauí Obrigado.